Nós organizamos então o primeiro simpósio de transplante hepático da Liga, é uma inovação, nós nunca fizemos nenhum evento desse tipo, para isso nós prezamos pela qualidade dos participantes, então nós buscamos trazer pessoas realmente referências no transplante hepático, nós teremos então a presença do professor doutor Silvano Raia, que foi o primeiro a realizar o transplante de fígado na América Latina, também teremos a presença da doutora Heloísa Quintela, do doutor Vinícius, do doutor Rafael, que vai falar de transplante pediátrico, então nós tentamos trazer temas que são pouco abordados na graduação, mas de suma importância para a gente. A nossa universidade é uma universidade extremamente aberta a esse tipo de evento, e isso foi potencializado pela própria pandemia, porque a possibilidade de realização de eventos remotos através da tecnologia, ela foi maximizada. Para a universidade, ter nomes de tanto peso, que convivem há tanto tempo com o transplante, só demonstra que ela é uma universidade aberta, que ela é uma universidade que valoriza os alunos, que ela valoriza os professores, e isso forma uma sinergia que só tem um benefício, o próprio paciente que futuramente vai ser atendido por esses alunos aqui formados. Eu pretendo relatar um aspecto histórico dos transplantes e a minha vivência no setor, que modificou muito a mentalidade e a percepção do tratamento de algumas doenças. Pela primeira vez, você não trata o órgão, você o substitui. E isso criou uma sequência de novas visões éticas, humanas, de generosidade por parte do doador. O que eu vou dizer também é que é indiscutível. O transplante de órgãos hoje é um sucesso. E, devido a esse sucesso, o número de candidatos é muito maior do que o de órgãos disponíveis. Em consequência, tem-se procurado órgãos adicionais. São órgãos que não provêm de cadáveres humanos. E, entre os resultados mais animadores, por citar alguns ou outros, são aqueles que, o xenotransplante, que são aqueles que fazem essas experimentações, visam transplantar órgãos animais em humanos. Nós, aqui no Brasil, há três anos, juntamente com geneticistas, estamos desenvolvendo esse projeto sobre o qual eu vou falar hoje à noite. Eu vou tentar transmitir aos alunos um conceito de procura do progresso do desconhecido que deve mover todo cirurgião e todo jovem, e se ele se apaixonar, para o resto da vida. É uma honra imensa poder, novamente, ter contato com esses profissionais. A professora Heloísa Quintela foi minha preceptora na pós-graduação. O professor Silvano Raia foi o fundador da unidade de filhas do Hospital das Clínicas de São Paulo, e depois do serviço de transplante do Hospital Albert Einstein, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação. Então, revê-los é uma satisfação muito grande, e aprender novamente com eles. É uma honra, realmente. É uma coisa que a gente faz, não só pela nossa liga, mas por todos os outros estudantes, todas as outras pessoas que vão ter oportunidade de assistir esse evento, de assistir aulas de qualidade. A tecnologia tem nos possibilitado, e que a gente tem tentado aproveitar da melhor forma.